Olá e seja bem-vindo a mais uma aula desse nosso curso de pintura digital. E hoje nós vamos fazer algumas texturas, vamos trabalhar usando alguns materiais, vamos fugir um pouquinho da bolinha, vamos sair um pouquinho da esfera, porque também ninguém é de ferro. Vamos então para o nosso Photoshop. Aqui eu já comecei no nosso tamanho padrão de uma A6 e vamos começar sem mais delongas. Eu vou pintar aqui o nosso background com uma cor neutra de fundo, essa cor que a gente usou na aula passada. É uma cor bem legal, dá para trabalhar, ela tem uma nuance muito boa de cores. Vou criar uma nova camada e vamos começar a rabiscar agora. Vamos desenhar aqui, eu vou desenhar um cubo bem simplesinho. Opa, fiquei errado. Aqui, bem simplesinho, só para eu ter uma base do que eu quero. Agora eu vou criar outra camada, essa camada 1 eu vou diminuir a opacidade dela para uns 30%, só para ela ficar pouco visível. Vou trocar a cor e vou começar a pintar ela. Vou começar a pintar esse cubo. Aqui, bem. Calma que daqui a pouquinho eu já apago o resto. Aqui eu vou meter a borracha. Agora eu vou apagando mais suave. Vou puxar um pouquinho o microfone mais para perto de mim. Aí. Legal. Pronto. Tá bem legal esse tom. Vamos escurecer um pouquinho esse tom do background. Aí. Legal. O que que eu vou fazer? Vou criar uma nova camada, vou vincular. E agora eu vou pintar as faces. Agora eu já posso apagar isso daqui? Não, ainda não. Só para eu ter uma noção ainda. Das faces do jeito que eu quero. Eu vou pegar um tom um pouquinho mais claro. Não tão claro. Para fazer. Aqui em cima. Legal. Aqui a gente já começa a ter o nosso cubinho. Até aí. Normal. O que que eu vou fazer agora? Vamos começar a dar uma textura um pouquinho mais de pedra, alguma coisa assim. Vocês lembram daqueles brushes que a gente pegou na nossa aula 3 que a gente carregou? Então a gente vai usar eles daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero dar alguns detalhes a mais nessa pedra, antes da gente começar a trabalhar com a textura. Então vamos dar alguns realces de borda, que é uma pedra, então ela pode ser toda irregular. Não tem problema, né? Olha só, eu fiz a linha com tamanho. Depois eu peguei o tom da pedra e vim reduzindo o espaço dessa linha. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Um pouquinho menor até. Aí agora eu pego o tom e venho reduzindo. A mesma coisa eu passo embaixo. Aí. E também a gente vai dar uma escurecida mais nas... Pra dar um volume mais na nossa pedra. A sombra disso daqui vai pegar um pouquinho... Opa, ficou errado. Vai pegar um pouquinho mais aqui no fundo. E vai pegar um pouquinho mais aqui no fundo. E vai pegar aqui também. E aqui a gente tem um pouquinho mais de brilho. Pra esse lado de cá, a gente tem um brilho um pouquinho maior e mais escuro pra esse lado. Certo? Legal. Mas ela ainda tá muito lisa, né? Ela não tem nenhuma imperfeição. Então vamos começar a desenhar algumas imperfeições nessa nossa pedra. Como desenhar algumas imperfeições? Fazendo alguns tracinhos. Algumas curvas. Aqui. Por exemplo. Vou reduzir aqui e desenhar. Tá, mas esse daqui ainda não é uma imperfeição. Então vamos... Dar uma... Suavizada. Desse lado. Apaga desse. É que a gente já tem uma... Um buraquinho. Uma... Uma elevaçãozinha... Da nossa pedra. Aqui é a mesma coisa. A gente pode colocar também elevações com sombra. Por exemplo, aqui... Tá colocando como se fosse uma outra pedrinha em cima. Ainda não tá aparecendo, mas... Mais ou menos aqui. Tá? Tá bom. Te existential. Tá? Tchau. 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 Olha lá. Agora já parece que tem alguma coisinha em cima. A gente pode fazer algumas coisinhas também nessa fase, algumas elevações maiores, com uma sombra básica de fundo só para ter uma sensação de que se eleva. Certo? E agora? Agora como é que a gente vai fazer a nossa textura? Agora eu vou criar uma nova camada e vincular também. E eu vou pegar esse brush aqui, esse daqui com o número 400. Vou pegar um tom um pouquinho mais escuro. Vou reduzir nosso brush para ter um tamanho legal. E eu vou dar uma passada de leve. Olha ali, você vai vendo que ele vai criando uma textura meio craquelada, né? Uma coisa mais como se tivesse esfarelada, áspera, né? Textura um pouquinho mais nesse sentido. Você pode também trabalhar com imagens? Pode. Desde que você saiba colocar e posicionar elas de acordo com o volume que você está empregando. Se não, vai ficar uma coisa muito artificial. Às vezes uma textura empregada melhor com os pincéis fica melhor do que uma textura, às vezes, que a gente acha no buscador de imagens, no Google Imagens, por exemplo. Uma textura que a gente achou, ah, eu acho que isso daqui vai ficar legal. Se você não souber colocar em uma imagem, né? Posicionar essa imagem conforme as faces, no caso aqui da nossa pedra, ela teria três faces, né? Então você teria que trabalhar em cima disso para poder colocar, senão iria ficar muito estranho. Iria ficar artificial, iria ficar uma textura plana em uma figura tridimensional. Não iria ficar legal. Às vezes é realmente preferível você trabalhar, tentar achar um pincel, um brush, ou alguma coisa desse jeito que você consiga ter um controle melhor. Olha lá, já deu um aspecto mais áspero no nosso cubinho. Deu um aspecto mais sujo. A gente pode aqui tentar mudar, vamos ver se no Multiply ele vai ficar legal. Vou diminuir o fio para uns 60%, olha lá. Já dá uma coisa mais legal, que aí eu preservo também a camada de trás e ele dá uma escurecida. Dá para ter um aspecto bem legal. Eu vou pegar, vou selecionar com o Shift, vou segurar e clicar na camada 2 até a camada 4. Eu vou mover, porque a gente vai fazer mais algumas coisas. Eu vou criar uma outra camada e vamos desenhar a sombra. A sombra eu vou usar esse brush 19, aumentar ele um pouquinho, né? Aumos 60 pixels. Só para ter uma noção de onde que vai a sombra dessa nossa pedra quadradinha. Está aí a nossa pedra, mais ou menos como que ela seria, como que ela ficou. E, gente, esses modelos, essas coisas, vocês acabam achando muita coisa de tutoriais também na internet. Alguns modelos de pinturas, né? Você acha bastante coisa assim em sites como Pinterest e DeviantArt. Então, você acaba descobrindo muitas referências e criando as suas próprias referências a partir desses sites. Tem um que eu gosto muito, que é o próprio Pinterest. Quem quiser me segue lá, é pinterest.com.br e eu tenho uma pastinha lá de tutoriais e tem vários modelos em inglês. Dá até uns passo a passo de como que a pessoa conseguiu chegar e tal e conseguiu fazer. E é bem legal. É bem instrutivo também e vale muito a pena. Eu vou fazer agora e para finalizar uma textura de madeira aqui. Aqui. Então, eu vou desenhar. Esse tom está muito claro. Vamos para um outro. Ah, esse daqui está melhor. Vou fazer uma textura de madeira. só que eu não vou desenhar a tábua certinho, não. Vou só fazer aqui, baseado nesse quadrado aproximado que eu pintei. Eu vou criar uma nova camada só para mostrar mais ou menos como que eu faço. Aqui eu vou desenhar mais ou menos o formato das tábuas. Certo? Vou dar uma passada um pouquinho mais forte com o branche um pouquinho menor. Vamos escurecer um pouquinho essa cor. Para dar uma separação de tom. E como madeira também ela é bem irregular, né? Olha lá. Legal. O que mais? Vamos desenhar os nós da madeira. Então, eu vou desenhar uma bolinha aqui. Uma é aqui. A outra eu vou desenhar desse lado aqui. E essa aqui vai ficar aqui embaixo. Certo? Ah, mas tá. O que você vai fazer agora? Você vai ver. Você vai ver. Vamos desenhar os nós da madeira e as linhas que contornam. aqui. Então, aqui. Eu tô desenhando as linhas do veio da madeira. Certo? Aí, agora, vamos pegar, vamos voltar aqui, num outro tom, pra gente ver preenchendo e pintando. Esse tom não tá legal, não. Vamos pegar aqui. Esse aqui tá mais claro. Vamos ver. Aí, vamos colocar um pouquinho de brilho na lateral. Aqui da nossa madeira. Vamos pegar esse tom escuro. Então, a gente dá uma pastadinha desses nós. E vamos pintar em volta dos nós, mas não inteiro. Vocês viram que eu peguei um tom um pouquinho mais claro do que o da linha, né? Olha lá. Pra quê? Pra ficar marcada o desenho da linha. A linha tá ali. Ela tá marcadinha. Vamos pegar de novo esse tom mais claro. Só que eu não quero ele nesse tom não. Então, eu vou passar um pouquinho aqui em cima só pra eu pegar uma cor que eu quero. aí. Agora, eu vou passar aqui em volta. E agora, a gente pode finalizar com aquelas linhas que a gente tinha desenhado. Então, eu vou passar ela um pouquinho mais. Tá aí. Tá aí a nossa madeirinha. Se eu quiser... Ah, eu vou desenhar. Vamos fazer as vidas. Então, vamos apagar aqui. Apagar aqui também. Só quero pegar esse tom aqui. Eu vou fazer isso aqui. Isso. Eu vou dar essa. Passar ela daqui. Tá? Mas tá voltando o que você tá fazendo. Calma que eu já mostro pra vocês o que eu vou fazer. Aqui na camada sete eu vou pegar o tom mais escuro e vou passar. Passar. Aí você tá apagando. Eu sei que eu tô apagando. Aí vai dar um volume nessas nossas tábuas. E agora eu venho... aqui na camada sete. Aqui na camada sete. Aqui na camada sete. eu vou descer ó. Me dá uma pedaada sete. Me dá um pouquinho com a capa. Tá aí a nossa tabuinha. Esse é um pouquinho de textura em sites. Como eu falei de Pinterest, vocês encontram várias outras. Na próxima aula a gente começa os materiais de pele e cabelo. Eu vou ensinar como fazer um tom de pele legal, como fazer um cabelo realista. E depois a gente vai começar a trabalhar em cima de desenhos e como que a gente finaliza eles. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula, galera!